Um total de R$ 4,800 será dividido entre Ângela, Beatriz e Cláudio, de modo que Beatriz receberá R$ 100,00 a menos que Ângela e Cláudio receberá R$ 200,00 a mais que Beatriz. O valor que receberá Beatriz é de... Simbora, pessoal, vamos passar para a linguagem matemática. Em outras palavras, vamos agora montar as equações. Vamos lá, o total já sabemos que é de quanto? De R$ 4,800, não é isso? O total é de R$ 4,800. Então, qual é a equação que já vem na nossa cabeça? O valor da Ângela mais o valor da Beatriz mais o valor do Cláudio isso tem que dar quanto? R$ 4,800. Isso aí já é natural, já é até intuitivo. O total, então, Ângela mais Beatriz mais o Cláudio tem que dar R$ 4,800. Agora, vamos lá, montando as outras equações. Beatriz receberá R$ 100,00 a menos que Ângela. Então, Beatriz é igual ao valor da Ângela menos R$ 100,00. Sim ou não? Ela vai receber R$ 100,00 a menos, então o valor da Ângela menos R$ 100,00. Lindo! Agora, vamos lá. Cláudio receberá R$ 200,00 a mais que Beatriz. Então, Cláudio é igual ao valor da Beatriz mais R$ 200,00. Como ele está perguntando o valor da Beatriz, é a pergunta, a questão, a ideia é colocar todo mundo em função do B, ou seja, o B de Beatriz. Vamos colocar todo mundo em função da Beatriz. O Cláudio está ok, porque o Cláudio é a Beatriz mais R$ 200,00. Agora, olha a jogada que eu vou fazer aqui. Beatriz é a Ângela menos R$ 100,00. Eu posso dizer para você que a Ana é a Beatriz mais R$ 100,00. Por quê? Se eu jogar o R$ 100,00 para o outro lado, pega a visão. O que vai acontecer com o R$ 100,00? Ele vai trocar de sinal. Então, como ficaria a nossa equação? B mais R$ 100,00 é igual a A. Senhor, se B é igual a A menos R$ 100,00, é correto dizer que B mais R$ 100,00 é igual a A. Aí, pessoal, um abraço. Tudo lindo. No lugar do A, eu posso colocar o B mais R$ 100,00. Aí, pessoal, vamos substituir agora. Agora vai rolar a substituição. Sem ficar nervoso. A. O A representa a Ângela. Quanto vale o A? O A vale B mais R$ 100,00. Mais o B. Mais o C. Quanto vale o C? B mais R$ 200,00. E isso tudo tem que dar quanto? R$ 400,00. R$ 800,00. Legal? Agora, eu vou somar letra com letra, número com número. B mais B mais B vai dar 3B. B mais B mais B vai dar 3B. Mais 300. Isso é igual a R$ 4,00. R$ 800,00. 3B. 3B vai ser igual a R$ 4,00,00 menos 300. Falta pouco para a gente correr para o abraço. É abraço virtual, mas é um abraço. Então, se liga. Falta pouco. 3B vai ser igual a R$ 1,00,00. 3B vai ser igual a R$ 4,00,00. Zero trauma. B vai ser igual a R$ 4,00,00. Dividido por 3B vai ser igual a R$ 1,00,00. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Beatriz recebeu R$ 1,00,00. Já caímos na resposta. Agora, vamos olhar as opções. Gabarito, letra D, de Deus. A Cônia da D, de Deus. Obrigado.